Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de melhoramento genético vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje vamos revisar alguns conceitos da biologia reprodutiva vistos na aula passada e falaremos sobre as bases para o estudo da genética de populações dentro do melhoramento genético vegetal. Vamos então relembrar alguns conceitos vistos na aula passada que serão importantes ao longo da disciplina. Então, espécies autógomas são aquelas espécies que realizam preferencialmente a autofecundação, ou seja, elas mesmas se polinizam e produzem os seus descendentes. Espécies alógamas são aquelas que possuem preferência pela fecundação cruzada, ou seja, elas polinizam outras plantas e também são polinizadas pelas outras plantas, a não ser no caso das dióitas, que nós já vamos relembrar daqui a pouco. As flores hermafroditas são aquelas que possuem ambos os sexos e de forma geral elas favorecem então a autofecundação. A monoicia, ou seja, uma planta monóica, é aquela planta que possui ambos os sexos, porém em flores separadas, como o exemplo mais comum, o milho. A dioicia são aquelas plantas que apresentam somente um dos sexos, então a planta é ou masculina ou feminina. A cleistogamia é o mecanismo que mais favorece a autofecundação, porque esse mecanismo faz com que a polinização ocorra antes da antese, ou seja, antes mesmo da flor abrir, ela já se autopoliniza, o que favorece, claro, a autofecundação. Então plantas com cleistogamia apresentam uma taxa muito baixa, às vezes abaixo de 1% de fecundação cruzada, que é, por exemplo, o caso do arroz. A dicogamia é quando os sexos maturam em tempos diferentes, e aí a dicogamia pode ser dividida em protogenia e protandria. Então a protogenia, quando o gineceu matura antes do androceu, ou seja, a parte feminina está pronta e a parte masculina ainda não é capaz de polinizá-la, e protandria é quando o mecanismo masculino está pronto antes do feminino, ou seja, o masculino produz pólen, o androceu, abre as anteras, dispersa o pólen, e o seu gineceu não está pronto ainda para receber esse pólen. Somente após a senescência do androceu é que o gineceu vai estar maturo e podendo ser polinizado, portanto, por outras flores, e isso proporciona a fecundação cruzada. Ainda temos os mecanismos de macho-esterilidade. A macho-esterilidade, como o próprio nome indica, favorece a fecundação cruzada, porque é o mecanismo onde a planta é somente viável a parte feminina, ou seja, mesmo uma planta hermafrodita, onde possui a parte masculina e a parte feminina, a parte masculina é estéreo e somente a parte feminina é viável. Então, a macho-esterilidade pode ser gerada, na verdade, por diversos fatores, porém, o que é mais comum de se trabalhar é com a macho-esterilidade genética e a macho-esterilidade citoplasmática. A macho-esterilidade genética é quando um ou poucos genes nucleares comandam a macho-esterilidade. O mais comum é um único gene governando essa característica. e ele é, normalmente, um carácter recessivo. Então, lá no azão-azinho, ele é aquele azinho. Ou seja, a planta pode ser heterozigota, carregando o alelo da macho-esterilidade, porém, ela é uma planta normal. Se ela se auto-fecundar, é provável que 25%, ou seja, um quarto, dos seus descendentes vão ser macho-esterilidade. Esse tipo de macho-esterilidade é utilizado na produção de híbridos comerciais. Ela pode ser também citoplasmática, ou seja, é um gene que não está no núcleo, ele está no citoplasma. Mas onde no citoplasma? Outras organelas que têm genoma são o cloroplasto e a mitocôndria. Nesse caso, a macho-esterilidade pode ser carregada pela mitocôndria. E também é um gene mitocondrial que danifica algum funcionamento do citoplasma e isso acaba não favorecendo a formação do grão de pólen e, portanto, gerando plantas macho-estérias. É utilizado na produção de híbridos, foi muito utilizado para o milho, por exemplo. Ainda é possível utilizar a macho-esterilidade genético-citoplasmática, ou seja, uma combinação da macho-esterilidade genética com a macho-esterilidade citoplasmática. Então, visto isso, nós vamos passar agora por alguns conceitos que são básicos da genética, mas que é importante nós esclarecermos para no decorrer da disciplina, quando estiver falando em loco, gene, alelo, aplótipo, nós não nos perdemos. Sabermos exatamente do que estamos falando. Então, um loco, ele é um local, é uma região no genoma. Aqui, por exemplo, nós temos o cromossomo, lá uma célula diploide com os cromossomos homólogos e esses cromossomos, eles possuem várias regiões aqui, vários locais. Pensem no loco como um local nesse cromossomo, como, por exemplo, aqui essas manchas azul mais escura, azul mais clara. Então, um loco nada mais é do que um local aqui dentro de um cromossomo. Agora, o que é um gene? Um gene, normalmente, ele possui uma função específica. Então, se nós tivermos aqui um loco dentro desse cromossomo, ou seja, o cromossomo tem várias regiões, então, vários locos. Um loco é um local. Esse local, ele pode ser maior ou menor. Isso é indiferente, ele simplesmente é um lugar. E dentro desse loco, pode existir um gene, como pode existir vários genes, por exemplo. Então, se nós pegarmos esse exemplo aqui, digamos que exista aqui um gene, um espaçador, outro gene, tudo isso dentro desse local. Então, pode existir inúmeros genes aqui dentro, ou sequências intergênicas dentro desse local. O alelo, ele é uma forma que esse gene pode ter. Então, por exemplo, esse gene pode governar a característica de cor da semente, ou de cor da baga, de potencial de taninos numa uva, assim por diante. Então, esse gene, ele está em um local no genoma, ou seja, em um loco, e ele pode ter diferentes características, etc. Pode ser verde, branco, vermelho, azul, e por aí vai. Tudo isso são alelos possíveis, então existem diversos alelos possíveis, não somente azão, azinho, como é comumente visto, porém existem diversos alelos possíveis de existirem em um gene. É claro que se uma planta for diploide, ela vai poder possuir somente dois desses alelos, no máximo. Ou ela vai ser homozigota para um único alelo, ou ela vai ser heterozigota possuindo qualquer dois alelos diferentes. E aplótipo? Aplótipo, quando nós pensamos aqui, lá naquele exemplo do cromossomo, nós temos um local no genoma, esse local, ele pode conter diversos genes. Vamos pensar cada bloco aqui como um gene, e esses genes podem ter diversos alelos. Então, um gene aqui com um alelo amarelo, com um alelo verde, etc. Isso é só para diferenciar os genes. E o aplótipo quer dizer todo esse conjunto aqui de alelos gênicos. Então, o aplótipo, ele está para o loco, aquilo que o alelo é para o gene. Ou seja, é um conjunto de caracteres, de tipos de caracteres, que pode estar aqui. E como ele está dentro do mesmo loco, mais para frente nós vamos falar de ligação gênica, ele normalmente é herdado juntamente, como uma coisa só. Ou seja, dificilmente esse alelo desse gene vai se desligar desse alelo desse outro gene aqui. porque eles estão muito próximos aqui, uma característica física mesmo, que é muito raro ocorrer um evento de crossing over exatamente separando esses genes nessa fase aqui. Ou aqui, etc. Uma dúvida que eu percebi que surgiu muito a partir da última aula é de onde vem a homozigose das plantas autógomas. Quando nós comentamos que sucessivas gerações de autofecundação induz o surgimento de homozigose. Aqui eu vou dar um exemplo, porém, ao longo da disciplina, isso vai se tornar cada vez mais palpável. Vou tentar exemplificar aqui com uma planta que ela possui, pensando aqui em um único gene, que está em um loco lá do genoma, possui dois alelos. Ela é diploida. Então ela possui o alelo A e o alelo B. Vamos pensar nesses alelos aqui como do mesmo gene. Então o alelo A é azul, o alelo B representado aqui pela cor vermelha. Ou seja, ela é 100% heterozigoto. Nós partimos aqui de um caso de 100% de heterozigoto. Se essa planta se autofecundar, o que vai acontecer na geração F1? Na F1 nós vamos ter o seguinte caso. Aqui, então, aquele cruzamento que normalmente a gente vê esse quadro aqui com A, 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 aqui nós não estamos falando de dominância, então, simplesmente azul, vermelho cruzado com azul, vermelho. O azul, azul formou o homozigoto azul. O vermelho, vermelho formou o homozigoto vermelho. E aqui nós temos 50% dos heterozigotos. Ok, isso a gente vê desde lá da genética. Perfeito. Então, o que nós temos aqui em questão de frequência? Um quarto de homozigoto azul, um quarto de homozigoto vermelho e 50% de heterozigotos, ou seja, azul, vermelho. Então, a frequência que nós tínhamos na geração anterior que era 100% de heterozigoto, aqui nós temos 50% de homozigoto, que é a soma dos homozigotos para azul mais homozigotos para vermelho, e aqui nós temos somente 50% de heterozigotos, ou seja, já reduziu metade. E na próxima geração, como que isso ocorre? Então, partindo aqui do mesmo princípio, todos aqueles indivíduos que eram homozigotos para o azul, se eles se autopolinizarem, somente vamos ter a geração de indivíduos homozigotos azuis. Logo mais, nós vamos entrar nesses números aqui. Os indivíduos heterozigotos, se eles se autopolinizarem, como nós vimos, vai acontecer a mesma coisa. Então, um quarto vai ser azul-azul, metade vai ser azul-vermelho, e a outra um quarto vermelho-vermelho. Aqui, como eram dois, na geração anterior era um azul homozigoto para dois heterozigotos para um vermelho homozigoto. Então, aqui, no segundo heterozigoto vai ocorrer a mesma proporção. Um quarto azul-azul, metade azul-vermelho, heterozigoto, e um quarto vermelho-vermelho, ou seja, homozigoto para o vermelho. E para aqueles que eram homozigotos para o vermelho, a partir da autofecundação, iremos ter somente o vermelho. Ou seja, aqui, vamos pensar na lógica quantitativa agora. Pensando naquele quadro de pinê que nós vimos no slide anterior, se vocês quiserem, podem voltar um pouquinho no vídeo para entender exatamente do que eu estou falando aqui. Esse conceito é bem importante de ficar claro. Lá no quadro, nós tínhamos quatro quadrados, porque esse daqui cruzado com ele mesmo. e aqui todos eles vão ser homozigotos para o azul. Então, se eles vão ser homozigotos para o azul, nós vamos ter quatro vezes o azul azul. Concordam comigo? Espero que sim. Aqui, se nós tivermos o heterozigoto, ele vai ter somente um azul azul, ter somente um vermelho e vermelho, ou seja, um homozigoto vai ser azul e um homozigoto vermelho e ele vai ter dois heterozigotos azul vermelho. Aqui, a mesma coisa, um vai ser azul azul, um vai ser vermelho e vermelho e dois serão azul vermelho. E aqui, todos eles, a partir da autofecundação, vão ser vermelho. Ok, se nós somarmos aqui, então, os genótipos os cruzamentos que formam um genótipo azul azul, nós teremos quatro indivíduos que vêm daqui, que vão ser formados a partir daqui, mais um indivíduo que vai ser formado a partir daqui, mais um indivíduo que vai ser formado a partir daqui, ou seja, seis indivíduos. Homo zigoto para o vermelho, vai ser a mesma coisa, então, lá de cima, um que vai ser formado a partir desse heterozigoto, um que vai ser formado a partir desse heterozigoto e quatro que serão formados a partir desse homozigoto, somando seis. E heterozigotos? Olha só, heterozigotos, nós só vamos ter dois que são formados a partir da autofecundação desses heterozigotos e dois que serão formados a partir da autofecundação desses heterozigotos, ou seja, somente quatro. somando todos, nós teremos seis mais quatro mais seis, ou seja, dezesseis. Então, a frequência aqui de homozigotos azuis é seis sobre dezesseis, de homozigotos vermelhos, seis sobre dezesseis, somando tudo, doze sobre dezesseis, enquanto o heterozigoto, a frequência é de quatro sobre dezesseis. Ou seja, nós temos setenta e cinco por cento de homozigoto e vinte e cinco por cento de heterozigoto. Ou seja, nos genitores nós tínhamos cem por cento de heterozigoto, na primeira geração, no F1, nós tínhamos cinquenta por cento de heterozigotos e na segunda geração nós temos somente vinte e cinco por cento de heterozigotos. e essa proporção ela continua a mesma lógica. Então nós temos cem por cento de heterozigose na F0, ou seja, lá nos genitores lá em cima e ao longo das gerações, pensando aqui em um gene, nós vamos caindo a probabilidade de encontrar um heterozigoto e aumentando a probabilidade de encontrar homozigotos. Ou seja, quando nós chegarmos lá pela F5, seja lá pela quinta geração em diante, nós já vamos ter mais de noventa e nove por cento dos indivíduos homozigotos. E nas plantas halógamas, como funciona essa distribuição? Nós temos o heterozigoto azul vermelho, que ele cruzado com ele mesmo vai ter o mesmo quadro de epineia que a gente viu lá em cima, então azul, azul, vermelho, vermelho, que são homozigotos e azul vermelho, azul vermelho. Ou seja, um quarto de homozigotos azuis, um quarto de homozigotos vermelhos e dois quartos de heterozigotos. Bom, então a F1 é muito semelhante ao que nós vimos lá atrás, né? Então 50% de homozigotos e 50% de heterozigotos. Porém, se ela é uma planta halógama, significa que ela realiza a fecundação cruzada. Ou seja, o que vai acontecer a partir da próxima geração? Na próxima geração, nós vamos ter um quarto de indivíduos azuis e azuis, ou seja, homozigotos para azul, 50% de indivíduos heterozigotos e um quarto de indivíduos homozigotos para o vermelho. Pensando no ponto de vista que eles realizam cruzamentos aleatórios, então, o azul-azul vai cruzar com o azul-vermelho, ou seja, com o heterozigoto e também vai cruzar com o vermelho-vermelho, com o homozigoto-vermelho. O heterozigoto vai cruzar com qualquer um dos homozigotos e o vermelho-vermelho vai cruzar tanto com o heterozigoto quanto para o azul. Isso resulta no que? O cruzamento, por exemplo, entre azul-azul e o heterozigoto, nós podemos ter azul-azul, azul-vermelho, azul-azul e azul-vermelho. Então, azul-azul e azul-vermelho. O cruzamento entre o homozigoto-vermelho e o heterozigoto, nós podemos ter vermelho-azul, ou seja, azul-vermelho, vermelho-vermelho, azul-vermelho e vermelho-vermelho, ou seja, vermelho-vermelho e azul-vermelho. E aqui, recíproco também para os outros cruzamentos. Isso irá gerar uma proporção de um quarto de homozigotos azuis, um quarto de homozigotos vermelhos e 50% de heterozigotos, ou seja, azuis-vermelhos. Observem que isso era exatamente a proporção da F2, ou seja, se não houver algum fator que influencie na pamixia, ou seja, na taxa de fecundação aleatória dos genes, a frequência vai se manter ao longo das gerações, ou a entrada de um novo mutante de imigrantes, etc., que aí pode alterar essa frequência. E isso nós vamos ver em uma aula futura. São os eventos que podem alterar as frequências do equilíbrio. Mas antes ainda nós vamos ver o equilíbrio na próxima aula. Bom, seguindo com o conteúdo dessa aula, nós vamos falar do cálculo da distância entre genes, que foi proposto pela teoria do cromossomo lá em 1911 pelo Thomas Morgan. É em homenagem a ele que a distância entre genes dentro do cromossomo nós chamamos ainda hoje de centimorgan, ou seja, quanto maior a distância, maior a medida em centimorgan. Nós vamos falar melhor agora quanto a ligação gênica. O que é essa ligação gênica? Como eu comentei então, é a ligação aqui, pensando em vários locos dentro do nosso cromossomo. Vamos imaginar que aqui cada banda representa um gene e aqui eu tenho o loco A aqui em cima que aqui pode ter vários genes. Vamos, por efeito da hipótese, dizer que aqui o gene A que está no loco A. Aqui o loco B que tem o gene B e assim por diante. E eu quero saber qual a distância. Então, sabendo que os eventos de recombinação eles podem ocorrer de modo aleatório criando o cromossomo, é lógico que se eu tenho genes mais próximos um do outro como o gene A e o gene B aqui nesse caso, em relação ao gene A e o gene C que eles estão mais distantes aqui no cromossomo, mais eventos de recombinação ao longo das gerações vão ocorrer nesse meio tempo entre A e C do que entre A e B. Ok? Então, uma das formas de estudar isso é através da população segregante, ou seja, é necessário haver segregação nos indivíduos para conseguir encontrar essa distância aqui. Então, como nós falamos os eventos de recombinação é bom trazer aqui da aula passada para refrescar a memória durante o evento de recombinação os cromossomos homólogos eles trocam o material genético isso pode ocorrer aqui ao longo de todo o cromossomo normalmente ocorre somente em um ponto do cromossomo dificilmente ocorre em mais do que um ponto mas pode ocorrer também em mais do que um ponto aquilo que eu comentei se um gene se encontra nessa parte e outro gene nessa parte se ocorreu um evento de recombinação aqui nós podemos dizer que eles foram trocados então o alelo que estava aqui ele foi para o outro cromossomo o alelo que estava aqui foi para esse outro aqui e essa permutação é mais frequente de ocorrer entre alelos de um gene que estão mais distantes do que genes que estão muito próximos um do outro as ligações ainda elas podem ser em associação que nós chamamos de cis ou em repulsão que nós chamamos de trans é muito simples a associação e repulsão ela tem a ver com a dominância dos alelos então uma ligação em associação nós dizemos quando os alelos dominantes estão ligados e os recessivos estão ligados entre si também já a repulsão nos quer dizer quando o alelo dominante de um gene está ligado com o alelo recessivo do outro gene então aqui pensando aqui no gene A e B nós temos o alelo dominante do A ligado com o recessivo do B o que faz com que no outro cromossomo esteja ligado o dominante do B com o recessivo do A essa é a ligação em repulsão ou seja a trans a ligação em associação é quando A e B estão ligados A e B estão ligados agora como calcular como eu comentei essa distância aqui ela é medida em centimorgan que é essa medida aqui ele vai nos dizer basicamente a frequência com que ocorre eventos de recombinação aqui entre esses dois genes que nós iremos ver agora um pouco do cálculo na prática pegando um exemplo de dados que nós temos coletado nesse exemplo com avaliação de frutos de maracujá onde foi avaliada a característica do formato do fruto que ele pode ser redondo ou ovalado e o comprimento do pedúnculo que pode ser longo ou curto aqui está sublinhado a característica dominante então o fruto redondo com pedúnculo longo foi observado 48 indivíduos o fruto redondo com pedúnculo curto foi observado 175 indivíduos o fruto ovalado que é a característica recessiva com pedúnculo longo foi observado 169 indivíduos e o fruto ovalado com pedúnculo curto foi observado somente em 42 indivíduos ou seja o total de indivíduos avaliados foram 434 e nós podemos observar aqui que a característica de fruto redondo com pedúnculo curto e de fruto ovalado com pedúnculo longo estão ligadas ou seja é uma ligação trans porque o carácter dominante dessa característica aqui está ligado com o recessivo do pedúnculo então o carácter aqui recessivo para o formato do fruto está ligado com o carácter dominante do tamanho do pedúnculo e agora como que nós fazemos para saber se existe essa segregação dependente pela frequência ele já fica bem nítido isso porém é necessário de uma ferramenta estatística para nós provar vamos lá nós temos a frequência observada que é aquela que nós vimos ali no slide anterior para cada um das características com base nisso nós podemos formular a frequência esperada pensando numa segregação independente que é aquela segregação proposta por Mendel porque Mendel avaliou os caracteres ele não sabia disso mas ele avaliou cada carácter estava disposto em um cromossomo diferente lá da ervilha então elas segregavam independentemente e com isso ele formou a lei da segregação independente foi com Thomas Morgan que surgiu a segregação dependente ou seja quando a segregação de um carácter está relacionada com a segregação de outro carácter que é o que nós estamos vendo aqui ok se a segregação fosse independente nós teríamos um quarto dos frutos redondo com pedúnculo longo um quarto redondo com pedúnculo curto um quarto ovalado com pedúnculo longo e um quarto ovalado com pedúnculo curto totalizando novamente os 434 frutos ou seja era esperado 108 e meio então 108 frutos apresentassem essa característica e foi encontrado somente 48 frutos com ela era esperado 108 com essa característica e foi encontrado muito mais que isso com ela e assim por diante então com isso nós podemos calcular o desvio desvio é a frequência observada menos a frequência esperada para entender o que que faltou né aqui para esse primeiro fenótipo nós temos o desvio de 60.5 ou seja faltou 60 frutos aqui serem observados para estar na segregação independente aqui então sobrou 66 frutos aqui a diferença também sobrou 60 frutos e aqui faltou 66 para fazer o cálculo do que quadrado então nós pegamos esse desvio elevamos ao quadrado porque aqui o desvio ele está negativo ou positivo ou seja ele vai se sempre somar zero elevando ele ao quadrado a gente remove o sinal aqui da equação isso vem lá da biometria todo mundo já sabe de cor melhor que eu e com isso nós vamos ter aqui o desvio ao quadrado e aí se nós pegarmos esse desvio ao quadrado e dividirmos pela frequência que era esperada nós vamos ter esses valores e o somatório desses valores vai ser o nosso Q calculado ou seja nós temos aqui 148.99 se nós formos para a tabela do Q quadrado o valor da tabela a 1% com 3 graus de liberdade o valor tabelado é 11.34 ou seja nosso valor está bem acima do nível de significância ou seja existe uma diferença significativa na segregação e se existe diferença significativa da frequência observada para a frequência esperada se a segregação fosse independente nós podemos dizer então que a segregação ela não é independente ela é uma segregação dependente ou seja existe uma ligação entre os genes que dão origem a esses caracteres aqui agora como nós podemos calcular essa ligação o quão próximo está um gene do outro primeira coisa nós podemos elencar quais são os genótipos paternais e quais são os recombinantes os genótipos paternais são aqueles com maior frequência ou seja normalmente eles herdam junto essas características fruto redondo pedúnculo curto fruto ovalado pedúnculo longo devido aqui a maior frequência aqueles genótipos mais raros são chamados de recombinantes ou seja porque aqui ocorreu um evento de recombinação separando os alelos desses genótipos aqui beleza então a frequência de recombinação ela pode ser calculada por essa fórmula aqui que é muito simples a frequência de recombinantes dividido pelo total vezes 100 então nós vimos lá que recombinantes são os indivíduos com fruto redondo e pedúnculo longo fruto ovalado e pedúnculo curto esses genótipos eles possuem uma frequência de 48 e de 42 na população ou seja 48 mais 42 dividido pelo total do número de genótipos na população então foram 434 indivíduos avaliados dos quais 48 apresentaram fruto redondo com pedúnculo longo e 42 fruto ovalado com pedúnculo curto vezes 100 para transformar em porcentagem então a frequência de recombinação é 90 dividido por 434 ou seja 20.7 cm essa é a distância entre um gene e outro na ligação então na aula de hoje revimos alguns conceitos introdutórios da genética e biologia reprodutiva das espécies na próxima aula iremos entrar na estrutura genética de populações que é bem mais divertido dúvidas podem ser postadas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários obrigado por ter assistido até aqui